vejam como está aí galera deixa eu ver aqui no youtuber vejam como está aí galera libera o bom dia Marilei, Nicolau, Igor, Dona Elizabeth, Anderson quem estiver chegando aí no youtube, tiktok, manda um sralve cadê o deixa eu ver aqui meu retorno ah, espera aí galera, deixa eu mandar o link aqui para o pessoal manda aí no youtube aí que eu vou mandar aqui no o two a Tchau. Bom dia, Marcelo Ferreira, Pastor Wélito Lobato. Bom dia, meu amigo, Deus abençoe seu dia. Dair, bom dia, Patroco Marcelino do Brasil. Bom dia, bom dia, TikTok não está online. Fred, bom dia, pessoal, aqui da Angola, já é tarde. Que horas aí, Fred, na Angola? Bom dia, Kennedy, fala Kennedy. Denilson, só aqui no Telegram. Quando no TikTok tiver um lá, vocês me dão um alô aí, galera. Deixa eu só dar uma organizada nesse OBS aqui. Pronto. Baixar a mão aqui, estou com uma continha, que a gente estava fazendo um martingueiro aqui. Estava gravando um vídeo. Ah, já estava com dois, nível dois. Fazendo uma alavancagem em uma conta, esperando a outra. Bora para cima, galera. Boeing, só a entrada em Anderson Boeing. É o homem. A entrada aí, níveis... Ah, não. Vou pegar uma conta aqui, a outra, para a gente poder... Estou querendo pegar um... Essa aqui é uma conta que a gente está alavancando aqui, galera. O pessoal fica me pedindo com uma... Alavanca minha banca, alavanca minha. A gente está fazendo uns vídeos, está gravando alguns vídeos, tipo de R$100,00 para R$10,000, de R$100,00 para tanto, entendeu? Tiktok já está on, né? Mas a... Peraí, deixa eu organizar essa... Deixa eu botar aqui o... Depois de ter você, sei que você... Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar paz. Tiktok já está on, precisava demais. Tem algum celular aí, sem nada para fazer aí? O seu, Boeing? Bota, Boeing. Bota um tiktok para o seu amigo aí, só vai meter o retorno aqui para saber o que o pessoal está falando. Hoje eu sonhei. E retração não estava apagando. Então, vamos operar a bolsa. Ah, vou tirar minha imagem daqui, galera. Vou deixar só do pessoal. Espera aí. Deixa eu ver. Tiktok. 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 Espera aí, galera. Estou organizando aqui. Vamos ver agora aqui se vai. Agora vai. Vamos ver como é que vai ficar agora. Botei a conta minha de alavancagem. A gente está gravando o vídeo aqui na outra conta, tá, galera? Para poder não atrapalhar a gravação aqui do OBS aqui. Carga na Cotex. Sérgio Augusto. Bom dia. Bora para cima, mestre. Bora, Carlos Augusto. Está pausada no Tiktok. Fala, Natanael. Luiz, bom dia. Pausou aí, ô, Daniel? Depois de ter você. Cadê? Bora, Boeing. É contigo. Aí. Aí. Agora eu consigo ter o retorno. Vixe, vai ter como. Aí. Fala, Natanael, Luiz, Ruth, Anderson, Carlos. Pessoal que está todo aí conectado aí também no Tiktok. Bora chegar a 5K de curtidas aí. Bom dia a todos. Boas operações. Tu não vai operar hoje não, homem? O Elton não vai operar hoje não? Bom dia, Marinho. Vai ser aonde? Pode falar, pode falar. Que não puder proibido. É que é bom dia passar, né? Olha isso aí, Bom dia. É a RS. Bom dia, Cleisson, Jefferson. Aonde? ARS, USB. ARS. ARGENTINO. DÓLARGENTINO. TRY. Está passando aí o pastor Nicolau. Enche o pulmão e salte. TRY, o Nicolau está passando lá, ó. TRY. Está faltando aquele trap gospel para emocionar. É verdade. É vero. TRY daqui a pouco. Vai ser na ARS? Vai ser para quanto? Qual o time? Ó, galera. Vai ser aí. Mandei mensagem para o senhor lá no Telegram. Depois o senhor responde. Respondo sim, irmão. Vai ser o quê? Venda? Para quanto tempo? Vou botar para TRY. A TRY? Galera, 10 e 18. Vai pegar a mão, né? 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 Vai confirmar uma caixa no TRY. Já fez a caixa. Aí, galera, ó. ARS, venda para TRY? Para TRY, hein? Calma, espera. Calma. Venda para TRY minutos aí, ó. Peguei feião lá embaixo. Se ela subir muito lá, eu pego uma defesa, então. Peguei lá embaixo. Para quem pegou lá em cima, já era. É, esquece. Para TRY. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega. Vai, ó. Vamos ver, Cotex. Vai confirmar. Mas guarda aí, galera, ó. Para 1, para 2. Já pagou. Agora para TRY. ARS. Depois do culto, você vai ver. Depois do culto, ele vai com você. Vamos aguardar aí, galera. Quem for chegando aí, já deixa o like aí, ó. Já deixa o like. Tá bom? Vacilei. Peguei para 4. Pai de internet. Dando para ver nada. Parece que não está dando para ver nada aí, galera do TikTok. Vê aí o que está acontecendo aí. O pessoal está dizendo que não está dando para ver nada. Dá uma olhada aí, Daniel. Não, aqui no meu não está dando para ver também, não. Meu retorno aqui, ó. Não está dando para ver nada aqui também, não. Só a pontinha lá embaixo. Bem lá embaixo. Deixa eu ver. É? A gente quer de telefone para telefone. Aqui. Pode entrar, mano. Pode entrar. É tudo aqui, ó. Alvrivore e Acrullis. Tipo assim, era para aparecer melhor a tela, né? Olha lá. A Mari Aldoni está falando, ó. Perfeito. Dá uma puxada mais para a esquerda. E aí, galera? Primeira entradinha da live. O que é isso, Jair, Jair? O que é isso, Cotex? Paga nós, Cotex. Pegou. Já foi. Já foi. Já foi. Nível 4 agora, homem. Nível 4. Galera, para você que está aí escutando a gente e não sabe, nós estamos com o desafio dentro do escritório hoje. Estou fazendo cada um deles ir até o nível 5. Já tinha parado, homem? Não. Vai até o nível 5. Agora é dobrada de 2 mil para 70 mil reais. Cotex. Uma bem-vinda. Hã? Vacilei que era para 4. Pode pegar para 4, para 5, para 6, para 6. Para 10. Até quem torceu contra, teve que torcer a favor. Obrigado, Kelly Rabat. Acaba de receber o selo de presenteador número 1. Presente. 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 Está estranho. O que é isso, Kelly Rabat? Está perfeito a Mário Aldona. E aí, galera? O que vocês acharam dessa entrada aí? Melhorou. O que vocês acharam dessa entrada aí, galera? Agora vai com quanto? Agora nível 4, homem? Entrada de quanto? 74. 74. E aí? 74. Vai. Que doideira é essa, Caliston? Negócio aí de não sei o que aí. Que doideira, hein, homem? Nicolau, top. Olha lá, foi lá e voltou tudo lá na caixa, o DRY. BRL. BRL. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu amigo aqui, Boinga. Boinga é padrocínio da telemórdia. Rapaz, eu não consigo mais. Me dá uma olhada aqui no meu amigo aqui. Bora, para cinco. Olha lá. Não importa que é tudo ou nada. Bora aqui agora. É nível 4 ou 5? É nível 5. 5. Agora ficou melhor aí, galera. Parabéns à galera do TikTok. É porque ele entrou mais. Tu és fiel, Senhor. Nível 4. Nível 4. Eu vou para nível 2 aqui. 192. BRL, falaram aí, Inglaterra. BRL, tá bom. Tá não, né? É só, falou... Ia, pá, BRL tá bom, mas comprinha aí, hein? BRL tá bom, mas comprinha aí, hein? Opa! Tá. Estaria, estaria, mas não deixa isso quieto. Quando eu falo assim, tá bom aí, o pessoal já entrou. Já fizeram a entrada. Fala PK Story. Venha para o Telegram. Meu amigo Brian, Marcelo Ferreira, Dona Elizabeth Tavares, Edgar, Jorge Gama, Lennon, Ana Trader, Igor, Vitor, José, Drão, Vitor Trader, Welto, Félix Trader. Fala, Félix, Leic, Cadê, Tiago, Marim, Ezequiel, Michael, Fernando, José, Domingos, Guilherme, tá todo mundo conectado? Está com desafio aqui no escritório até o nível 5. Então, esse é o 4? Aí ele já vai para o 5. Esse é o 4? Eu falei da compra no BRL, vocês não me escutaram. Não deram ouvidos a nós, ô Nicolau. Viu, Nicolau? Fizeram pouco caso da nossa taxa aí, ó. MXN. O homem está batendo meta todo dia, tá, gente? O pastor Nicolau aí já está com a continha dele recheada. José Domingos, bom dia, irmão. Tudo bem, irmão? Ó, galera, uma vendinha aí para o final da vela aí, ó. Vou pegar aí mesmo, tá? Ah, dei mole. No MXN, ó. Venda para o final. DZD. Onde vai ser atacada, Boa, hein? Está bonito, velho. DZD. Mas se eu deixar eu confirmar aqui o negócio aqui. Se for reversão. É, se for reversão, não tem essa, não. Ah, não. H1 não está, não. DM15. Sai de fora. Sai de fora. Segui. Val. Se não fosse esse detalhe, né? Agora é assim, ó. Já foi soro nível 5? Não. Vamos fazer o 4 agora. Tá? Vamos fazer o 4 agora. Aqui, Michael, me destrói um pouco. Perdi 4. Caramba. Me destrói um pouco. Como eu perdi 4. 4? A gente só fez uma. Só fizemos uma entrada, né? É, galera. Bom explicar também o seguinte. A gente está no nível 4 aqui já. É que um aluno nosso que está aqui no escritório vai fazer até o nível 5 hoje. Tá bom? Aí, porque a gente está gravando o conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? Aí, vocês aí estão no nível 1 ainda. Tá bom? Mas ele já está no nível 4, porque ele já está antes da live. Bom dia, Candido. Bom dia. Bom dia, Deide Costa. MXN. Lá, rapaz. Lá, ele. Lá, ele. Lá, ele. Pô, agora que eu estou me... Não, foto de um pouquinho. Foto, rapaz. Lá, ele, né? O cara é doido. O cara fumou. Lá, ele. MXN pagou, né, galera? Vocês pegaram aí, né? Olha que coisa linda. MXN, venda para a próxima. Vai descer mais. Não lê tudo que mandam, não, rapaz. Ô, Félix. Estou menino mesmo aí, pô. Os caras estão me zoando. Lá, ele, meu. De novo. Poxa, cara. Vocês são mal. Vocês são do mal, cara. Estou latejando mais hoje, não. Lá tem... Lá tem... Pô, vocês são do mal, cara. Isso que eu falo. Por isso que... Vocês estão tomando lojas aí. MXN pagou lindo. Tá, Mario, o dono, em geral, pegou lá. Dá uma organizada nessa mesa aí, hein, gente? Essas fiação, hein? Que agora que eu estou vendo lá no TikTok, a mesa está... Dá uma organizada aí, mano. Eu sou... Eu sou homem, mas eu não gosto desse bagulho muito... Né? Geralmente é mulher, né? Que tem toque. Agora que eu estou vendo lá, ó. Parecendo a casa da mãe Joana. Tem até a banana, hein? É, a banana é o alimento, né? Para comer, né? Vai usar isso aqui? Não, ele vai... Então, vai... Vai limpando. Aí, mãe. Aí, mãe. Aí, mãe. Toma. Bom, tem coisa ali. Toma. Rapaz, faz uma bagunça aqui, rapaz. Então, isso aí é microfone, aí sim, pô. Isso aqui é uma banana. Banana de pijama. Ó, amanhã eu vou pegar um da equipe, da nossa equipe, Manoel. E vou colocar para operar aqui, hein? Amanhã vocês vão ver o menino aqui da equipe indo de 50 reais para um salário mínimo. Tá? Amanhã. Amanhã você prepara aí, bota uma roupa, aquele cordão de ouro. Entendeu? Pode ser bijuteria mesmo, aquele que... Aquele que os caras passam, parece que pintou no spray. Amarelo, né? O ouro é amarelo, os caras pintam de amarelo o cordão. Aí já pensa. Pô, vou botar, tá? Vou botar a votação aqui, Bárbara. Buenos dias, Cândido. Buenos dias, Barrabá. Solta a Barrabás. Ó, vou fazer o seguinte. Vem cá, Daniel. Chega aí, Daniel. Vamos fazer uma votação agora aqui ao vivo. Fala, pastor Gabriel Monteiro, meu amigo fechamento. Tec é o tirgue. Ê! 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 Esse é o Daniel. Quem quer que o Daniel vai... Opera amanhã de 50, um salário mínimo, digita aí, Daniel. Daniel. Agora vem cá, Guilherme. Vem cá, Guilherme. Vem pra cá, ó. Amanhã, a equipe nossa aqui, galera. Ontem, nós zoamos tudo. Fizemos a maior resenha lá no rancho. Andamos de boia, jet, ski. Terra. Eu falei, olha lá o Terra aí. Vocês escutaram? Ó, Daniel. Guilherme. Aparece aí, Guilherme. Aí, ó. Guilherme. Não é o Guilherme aqui, cangaceiro, não. É o Guilherme. Ó. Ou o Ezequiel. Chega aí, Ezequiel. Bota a cara, homem. Chega pra cá. Daniel é brabo, tá? Já botaram o Daniel lá. Ó, parece aí, Ezequiel. Ó, ali, Ezequiel. Ó, ali na câmera ali, ó. Aí, ó. Galera, são os três aqui que trabalham na nossa equipe aqui, que cuidam do nosso marketing, ó. Digita aí, Daniel, Ezequiel ou Guilherme. Ó lá, o Dona Elizabeth votou Guilherme. Ó, tem um voto pro Daniel, um pro Guilherme. Vamos ver aí. Digita aí, quem ganhar dois, três votos a mais aí. Amanhã vai operar aqui, tá? E vai botar caraça aqui, ao vivo aqui. Não, é o que eu quero. Ah, ao vivo. Não vai. Tá? Não vai ser aquela câmera lá, não. Vai ser... Ó, Daniel, Nubi, Nex. Ó, votaram lá, Daniel, ó. Fala comigo aí, galera, no chat aí, ó. Daniel, Guilherme, ó. Ah lá, ah lá, Elisângela votou. Manuel. Não, Manuel não, Elisângela. Manuel já tá, já tá bem de vida, já. Tá controlado. Ó, Gui, Gui, Guilherme, Guilherme, Daniel, Daniel. Bárbara botou Daniel. Vamos ver quem vai ganhar aí, ó. Vambora. Vambora. Tem mais um voto pro Guilherme lá no TikTok. Anota aí, ó. Guilherme no TikTok. Ezequiel no TikTok. Vambora ver. Guilherme já tem fã. Não, não. É o outro Guilherme. É esse aqui, ó. Ah lá, ó. De camisa preta do marketing. Não é Guilherme, Guilherme, Guilherme que não. Guilherme não tem direito a nada. Guilherme já é treino. Guilherme não tem direito a nada. Xará Guilherme. Brenda Rafaela. Ué, o nome dela é Brenda Rafaela, mas Xará Guilherme. Foi boa, é. Tá bom, Brenda Rafaela. É uma coisa homogênea. É a binária. Guilherme 2, então. Ué. Vitor Zeulo. Quem ganhou, então? Quem ganhou aí? Quem ganhou aí? Luciano Servo de Jesus. Motorizada Gabriel. Gabriel também não, Elisângela. Gabriel tá... Hoje tá de molho. Uai, tem 2, Guilherme. Pelas contas, Daniel. O Daniel ganhou? O Daniel ganhou? Então tá bom, gente. Amanhã, o Daniel de 50 a um salário mínimo operando aqui na live. Traz os 50 reais, fazendo um favor. Tá bom? Só pra gente garantir que vai dar tudo certo. Só traz. Só traz os 50 reais e bota e vem. Bota os 50 reais e vem. Fica tranquilo, tá? O máximo que vai acontecer é voltar sem ele. Ai, cara. Vocês são demais, cara. Meu esposo quer xará. Ah, tá. Tem 3, então. Tem o Guilherme aqui, ó. Negão. Tem o Guilherme no marketing. Tem o Guilherme também. Marino da Brenda Rafaela. Eu vou comer uma banana, porque essa banana tá desde o outro da minha mochila. Deve estar com bastante vitamina. Cozinhada. Vambora, então. Equilíbrio. Olha, compartilhar a live. Vambora, galerinha do TikTok. Compartilhar a live aí. Chegar a 5K. Vamos bater 5K aí no TikTok. Próxima entrada vai ser aonde? Boing. Onde? BDT. Eu tô nela também. Só não me chamem pra pegar a retração, hein, galera. O resto eu pego tudo. Vamos ver se vai respeitar essa linha de tendência de alta aqui, a média do preço. Eu me lembro... Eu me lembro... Facebook também. Olha, galera. Uma retração do BDT, uma compra aí, ó. Aí. Olha uma compra aí, ó. Pega essa... Ah, meu irmão. Pega pra você ver. O que é a retração incapaz de fazer com a vida do homem? A retração que não tá pagando. Então... Olha isso aí, Iga. Olha isso aí. Região forte. Com... Retração não, né, ó. É porque você não sonhou. Você sonhava. Tu fazia. Olha lá, olha lá. Olha lá. Meu Deus. Olha como ela retrai, olha. Volta, tio. Só volta, velho. Rapaz, sorriu a retração. Não tava pagando. Tô falando. Olha isso, gente. Como a retração paga. Paga pra Kotex. O Scredo, rapaz. Essa EGP, isso. E a EGP, se tiver 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 a EGP. Vai aonde? Vamos pegar aonde? Cara, 70 anos. A retração linda aí, como ela paga. Olha, olha como ela paga. Só olha. Só paga, Kotex. Faz mais nada. Cara. Vambora aí mesmo. Vambora, né, BDT? Vendido. Não, espera ela voltar lá naquela LTA lá. Pegar pra uns quatro aí. Ui, que é isso aí? Pegou? Lá no martingueiro já. Ah, tá. Ah, tá. Vamos pegar pro final aí, pra 10 e 40. Não, não. Aí vou pegar só o fluxo. Tá, não fui não. Pra 10 e 40, vou esperar lá em cima, lá, ó. Uma venda aí. O que vocês acham aí, galera? Era pra quando bateu lá na LTA lá, ó. Que virou um suporte, uma resistência. Não, não. Não vou pegar aí, não. Vou pegar aí, não. Sabe do mistério e da bola aí, bom. Bonita lá na IGP, né? Pagou, né? Não, vai pagar, pagou. É, pô. Macaco véi, mano. Bora, galera. Curtiu o TikTok aí, gente? No BDT, BDT, venda. Eu não peguei não, pra 10 e 40. Como é que eu tô de curtida aí no YouTube, hein? Quem pegou aí, galera? No BDT aí, hein? Pagou. Pagou. Pagou? Obrigado. A curtida no YouTube tá... Eu tenho 32 pessoas e 124 curtidas. Quanto? Tem 24 curtidas. Dá pra melhorar, hein? Galera, 40 curtidas aí no YouTube, a gente passa a próxima taxa, tá? Quando bater as 40 lá, vocês me avisam. Eu já não mando ficar fazendo cadastro. Eu sou o único YouTube e trader que não mando ficar fazendo cadastro com o meu link. Aí não mando ficar curtindo nem nada. Aí, pô, também a galera, também é exoação, né, pô? Pelo menos segue e compartilha, hein, pô. Pelo menos, pô. Dá uma curtida aí, segue o canal. Aonde? Aonde? BRL aí, tá bonito, hein? BDT também, tô de olho. Galera, eu vou avisar vocês a entrada, hein? César Alves, só os tops. Tamo junto, irmão. Tchau. 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 A próxima aí galera No BRL Pode ir BRL Vou pegar aqui com o meu nível 2 Se eu estopar Se eu perder esse 192 Vou sair da live BRL lá em cima Lá na taxa 6421 E defesa na 664 Venda Mas essa vela aí tinha que ir lá em cima Agora Tá? Ó, foi lá Entendeu? Pra 3 Pra 10 e 43 Vai lá em cima Venda Mas espera, espera um pouco aí BRL Espera um pouco aí Espera, espera essa vela tocar um pouco lá em cima Lá ó Espera, espera Venda aí mesmo Venda aí ó Quem pegou no BRT lá O BDT aí vai dar venda de novo depois Tá? Pegamos para 10 e 43 Tá bom? Cândido, por que você não pega pra um minuto? Que aí é melhor Não é melhor não, cara O minuto é pra você ficar sofrendo Aquela desespero de jogatina Tá? Então a gente Pegamos aí um fluxo Tem aquelas duas regiões lá em cima ainda Pode ir lá buscar? Pode Mas A gente fez a probabilística Antes da vela acontecer Pra gente pegar uma entrada mais nice Tá bom? Pra 1 já pagou Agora tá indo pra 2 Vamos aguardar aí Chabron Bom, 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 bom Tem esse preço aqui atrás, galera Ó Por que a vela tá querendo voltar? Deixa eu mostrar pra vocês Por causa desse Deixa eu pegar uma linha trend aqui Dar uma aula aqui pra vocês aqui Rápida Tá bom? Aqui ó Por quê? Por causa disso aqui, ó Esse preço aqui Esse Aqui atrás Tem muitos compradores posicionados Tá bom? Olha lá, ó Por isso que tá batendo lá E tá querendo voltar Ó Aqui ó Muitos compradores Tá? Peguei errado pra 1 minuto Mas pagou Que top Que bom Que bom O bolo menos pagou, né? O pessoal aqui também Pega errado toda hora Igual pra vocês Aqui também pega errado toda hora, mano Ah, peguei errado Toda hora Tá bom, galera? Então aqui ó Bateu aqui atrás E o preço tá querendo retrair Como eu tô operando fluxo Eu quero que ele rompa esse preço aqui Tá bom? Então quando você está operando fluxo Você não tem medo Das regiões fortes Porque você quer que o preço rompa Todas as regiões Que são consideradas fortes Tá bom? Então vamos aguardar aí Pra 1, pra 2 Pagou Suavemente E agora pra 3 Falta 7 segundos Já tá no bolso Já tá no bolso também Tá bom? Estamos operando fluxo hoje Beleza? Tá bom? Nível 2 E nosso amigo Boeing Nível 4 Agora Nível 5 Agora é o último Agora é o último O que aconteceu com o gráfico no GBP-NZD? GBP-NZD Ah, meu filho Liga pra Cotex e pergunta Eu não sei Oi? Não entendi Aqui é a doideira do algoritmo O Calixto Nicolau Peguei pra 4 Vai pagar pra 4 Vai pagar pra 5 Relaxa, pastor Nicolau Tá? Se tu pegou bem na taxa Onde eu passei Tá? Vai pagar Fala, Guilherme ARS e TRX BDT venda Está muito bom Top ARS e TRX Não entendi nada, filho Fala pra mim Aonde? Fala qual o tio? Oi? ARS e TRX Peraí, então espera ARS E o outro? TRX PRX Pronto Tá bom? Michael Michael Peguei 3 taxas Na venda E na compra Pro final de boa Em todas Top, Michael? Caraca Que top Por enquanto R$50 Para R$175 Que top, Michael Michael Jackson Eu vou para o nível 3, tá galera? O Boeing está indo para o último nível aqui no escritório E o Manuel também R$1.200 agora Vai entrar? Então entra O máximo que vai acontecer Quim, 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 quim Quim R$200 Assim mesmo O homem trabalha com a fé A fé é A certeza Ah, então o Manuel aqui no escritório Foi de R$200 Agora é a última Nível 5 de R$1.000 Uma única entrada de R$1.200 Vamos embora Onde vai ser? Onde vai ser? Onde vai ser? A R$1 A R$1 A R$1 A R$1 Entra Vai voltar para completar Esse frio só se colar M15 Olha aqui, ó M15, ó Ela quer não preencher esse preço aqui, ó Vai voltar para completar a caixa Não, tá Não 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 Josinete bom dia bom dia você tem sala VIP com lives ao vivo também ou somente a mentoria a nossa sala VIP está sendo formada ainda tá bom, manda aí o Boeing para ela aí o uso manda aí o grupo VIP que eu mando opções binárias irmão, Cotex manda aí que eu vou fixar aqui a mensagem aqui do grupo VIP peguei uma venda no RS para final, mas a gente nem operou o problema de vocês é esse cara vocês não conseguem se controlar, tá vendo que eu estou aqui falando e quero ficar operando aí mentoria é só chamar no Instagram coloca o Instagram também não estou conseguindo fixar não mentoria individual venha ser feliz paga uma vez e é milionário para a vida toda rosca viu, legão só se ela subirse lá se ela confirmar esperar ela confirmar a RS aí se confirmar sossega o homem espera o pai É a Cotex User Toda vez que a minha fé provará Qual o valor do grupo VIP? Nada não, irmão. É gratuito. Vem pra cá pro YouTube. Tem um link lá, tá bom? Chega pra cá. Plataforma Cotex, opções binárias. Qual o valor do grupo? Gratuito. De graça, não paga nada. Só venha. Ó, quem tá bonito aí pra nós pegar a compra aí é o BRL, hein? Rompendo aí, hein? O povo gosta das coisas que tem que pagar. É verdade, Edgar. Dani Móveis Planejados FSA. Cândido, preciso fazer para fazer parte da sua comida. Como assim? Da minha comida? Eu não tenho comida, não. Ó, BRL, galera. Bora. E aí, negão? Vai cantar? Tem lá em cima, né? Se ela voltar assim, né, cara? Só que eu acho que ela já vai, ó. Já vai. Vai voltar, não. Ela já vai. Se ela voltar aqui nessa linha de tendência de baixa, a gente pega, compra. Ela já vai, ó. Pera aí, galera. Vamos achar outro. Olha lá, ó. O que eu falei pra vocês, ó. A próxima, ó. Ó, ARS aí. Vambora no ARS? Venda. Tá? BRL só lá embaixo, lá na LTO. Lá na 590. A gente pega a compra. ARS aí, galera. Ó, acho que não vai dar tempo mais, não. Não vai dar tempo, não. Ela vai embora. O que vocês acham aí, ó? ARS. Tá bom, irmão. Seja bem-vindo, tá? Eu tô no YouTube também, tá? Olha no YouTube aí, que eu tô lá ao vivo. A BRL só lá embaixo. Só lá na ponta, no corpo lá, a gente pega uma compra. Oi? Ah lá, ó. O ARS a gente deu mole, ó. Viu, irmão? Confirmou, pô. Tem que esperar fazer a confirmação. Segue no YouTube lá. Ah lá, já foi, já foi. Deu mole. BRL. A gente pode pegar a BRL aí, um pouco arriscado na 9604, tá? Vou pegar uma compra aí pro final aí. Espera, espera. Deixa ela esticar. Não, não, não. Deixa ela esticar mais. BRL. Aham. BRL lá embaixo. Deixa ela esticar. Já voltou. Já voltou tudo. Aí era um fluxo lindo, filho. Aí era um fluxo lindo, papai. Meu Deus. Que isso? Esse meu filho é diferente. Se for lá de novo, a gente pega pro final. Essa RS, hein? Pegar uma venda aí, hein? Mano, RS pro final. 10,55. Venda. Pronto. A RS. Ferro. Pra 10,55. 10,55. Venda. 10,55. Venda. Vai, vela. Desce, vela. Ficou, foi, verde. Força pra descer. Força pra descer. Ó, BRL tocou. BRL tocou lá. BRL tocou lá, ó. Vou pegar defesa não, que eu já tô lá na RS, tomando lá uma lapada já. Vendidos. Final de H1? Ah, então é isso. Tá explicado. Ai, meu. Martinho, L3. Ah lá, BRL tocou lá, ó. Mas, eu preferi ir na RS. Volta. Volta. Carlos Benin. É, Benin. A gente pegou o fluxo. Como ela não tocou aí, não tinha tocado ainda ali na região, fez o arco, ó. Deixa eu ver onde que ela veio aqui e voltou. Ela veio aqui, ó. Na ponta dessa aqui, ó. Tinha muita pontinha lá atrás. Galera, ó. Amanhã, às... 10 horas da manhã, estamos de volta, tá bom? Amanhã, quem vai estar operando aqui, vai ser um dos garotos ali da nossa equipe, que vai estar fazendo alavancagem de 50 para um salário mínimo. Fechou? Estamos juntos. BRL pagou? BRL pagou. Eu preferi ir na RS, mas acontece, né? Por isso que eu gosto sempre, galera, o pessoal pergunta, Cândido, acontece, tá bom, gente? Até amanhã. Que Deus abençoe as nossas vidas. Papai do céu, venha te guardar, proteger, livrar contra esse lado, as do inimigo. Bora pra cima. Amanhã, vamos lutar mais uma vez. Galera, quem pegou no BRL aí, né? Pagou, tá top. Estamos juntos. Fui. Valeu, tropa. Valeu.